Não Fala papai e nada, como é que vocês estão? Eu tô suave E bom gente, hoje estamos de volta com mais um incrível vídeo pra vocês E como vocês podem analisar Tem esse camarada aqui que vocês pediram para aparecer no canal Eita aqui bro Oh my god, o que aconteceu aqui, man? O que aconteceu aqui? Você tá me tirando? A câmera está perto de você, o que está acontecendo? O que você tá jogando aí, véi? Eu não acredito, você tá jogando o que? Fortnite E você tem quanto tempo que tá jogando Fortnite? Um pouco Eu não sei o que tá acontecendo, você pode explicar pra galera? Hoje eu vou ser sua babá, é isso mesmo? Não Ah, então fala pra galera, dá like, se inscreveu no canal, como é que fala? Fala aí Like, se inscreveu no canal Ah cara, você tá muito parado, véi Você viu que a gente tá com blusa igual de novo O que tá acontecendo, cara? Quem que é você? Qual que é o seu nome? Fala aí Mini Panzeiro Mini Panzeiro Entendi Então é o seguinte, gente Os meus pais e os pais do Mini Panzeiro Que vocês já conhecem, vocês pediram para ele voltar no canal Eu estou trazendo ele aqui Eles saíram para jantar Ficou eu, o Mini Panzeiro Os meus primos E mais um amigo meu que está lá embaixo E a gente ficou de noite e eu falei Ah, por que eu não gravar um vídeo divertido pra galera? Não é mesmo, gente? Oh my god, o que que está acontecendo aqui, gancho? O que? Alô, bro Bom demais, só no Banais Só no Banais O que que está acontecendo aqui, gente? Alguém pode me informar, por favor? Uma disputa Quê? Uma disputa Dá um débio aí, irmão Não, mas tem que dar com a mão assim, ó Dá bom como? É assim, ó É, Juju, tudo bem? Pra quem não conhece, essa aqui é a Mini Panzeira Não é não? Ele é, ó, esse aqui é o Big Panzeiro É o Big Panzeiro É porque é o seguinte, esse aqui é o irmão do Mini Panzeiro É a irmã do Mini Panzeiro É o André O que que é isso, gente? O que que está acontecendo, cara? Vai embora, eles não vêem, ó Não vêem, ó Tá tudo normal O que que aconteceu com esse cachorro? Ele tá veladinho, mano Ele tá magalão, meu Deus Eu tenho que ficar de olho no Mini Panzeiro Ele tá lençoso É tanta gente pra olhar Pra vocês verem, eu estou vigiando todo mundo Meu Deus, meu Deus Mini Panzeiro Como você é o Mini Panzeiro Eu estou na sua frente agora, neste exato momento Olhe para mim Agora eu quero que você faça o que sabe o que, Mini Panzeiro? Um débio Dá um débio, Mini Panzeiro Um débio Vai, vai, vai Dá um débio aí, cara É um Mini Panzeiro Oh my God Oh my God Eu não tô entendendo nada Mas, se você ainda não é inscrito no canal Eu tô chegando no canal pela primeira vez Meu nome é Matheus Paim E eu sou o Paim Mas conhecendo como Oh meu Deus, tá um barulho aqui Tá um barulhão aqui Oh my God Meu nome é Matheus Paim Mas conhecido como Paim E eu o Panzeiro Oh yeah Eu gosto muito de dar debes E de cama elástica Ah É o meu desafio você assistir o vídeo todo sem pular Porque durante o vídeo todo tem coisas incríveis Que vocês acabam perdendo se você pula o vídeo Ai, meu Então não pule o vídeo Não é mesmo, camarada? Não é mesmo? O que que tá acontecendo aí? Conte pra nós Ah, não Agora eu chego, chego, chego Vamos lá, vamos lá na câmera Acho que eu quero te mostrar os negócios Os negócios doidos Oh my God Bro Agora é hora, irmão Os meninos tá zoando ali Tá brincando Agora eu quero ver se dá um mortal ali, bro Ó, você tem que me ensinar Você tem que dar um mortalzão ali Se você me ensinar O que que é o rei do mortal aí? Não, você só vai chegar e vai pular aqui E vai virar, entendeu? De frente De frente De frente é suave De frente Foi, filhão O de frente foi Vai, vai Agora eu quero ver De novo Mais um, vai Agora tem que cair em pé Tem que cair em pé Vai Olha ali, mano Olha ali, vai Sai, sai, sai 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 Pega Desliga, desliga, desliga Desliga, desliga Ele voltou de novo Não foi Nossa, você tá doido Eu fui dar um mortal Ele deu um mortal, velho No que ele deu um mortal Ele já tava no canto Cadê o mini panzeiro? Tá vendo? Mano do céu Por que que esse bicho Tinha que aparecer aqui agora? Agora, velho Mano, mano Mano, chega, velho Mano Por que esse bicho Vem voltar de novo, velho? Chama a polícia, mano Você é doido Meu Deus Tá vendo? Tava escutando Mano, a gente não vai dar tempo Da polícia chegar aqui, não, velho A gente tá cheio de criança aqui, mano Você tá doido, velho Quem quis? Vamos lá pra cima Vamos fechar lá em cima Vamos fechar lá Fecha Fecha logo, mano Depois daquele vídeo Que ele ficou teletransportando com a gente Eu tô com medo dele aparecer aqui dentro do nada Vamos ficar lá embaixo Todos nós juntos O que que é isso? Você tá pegando o Björn? Não Björn faz o brilho Passou o quê? Passou, velho Vai, 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 vai Vai, todo mundo Vai, 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 vai O que que é isso? Mateus Cadê seu irmão? Cadê o exame? Cadê o mini paiseno, mano? Cadê o mini paiseno? Ele tava aqui agora, ele tava aqui na cozinha, mano. Você quer... Olha o chinelo dele. Será que ele saiu, não? Ele não foi lá pra cima, não, Matheus? Não, mano. Cadê ele, velho? É ele? Pelo amor de Deus, mano. Essas portas tinham que aparecer logo agora? É ele, mano. De onde tá vindo? É lá de fora, lá de fora. Vou ajudar ele! Vai, Matheus, vai! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Meu papão! Meu papão! Eu quero paparinho, nossa mãe. Não, não! Não, não, não! Ah! Ah! Volta aqui, que eu não acabei não! Vamos lá, vamos lá.